Fernando, eu queria falar sobre... eu queria falar sobre batalha interior. Eu queria falar sobre... sobre medo, sobre desafio, sobre... eu acredito verdadeiramente, cara, que a maior batalha que todos nós lutamos, eu, você e essas 1.750 pessoas lindas, a maior batalha que a gente luta é aquela que acontece dentro da gente. O que acontece lá fora é só um reflexo. O que acontece dentro da gente é a nossa maior batalha. Bora falar disso? Bora. Bora falar disso? Cara, então, olha só, eu tava ali fora, eu tava ouvindo tua palestra aqui, incrível, por sinal, sensacional, parabéns por ela mesmo, cara, incrível. Eu notei que coisas incríveis, cara, eu queria dividir contigo. Mas, é, eu queria primeiro saber qual foi, qual foi o grande ponto da maior batalha, cara, quando você acordou do acidente, você falou, pô, teve um apagão, quando viu, tava no hospital, qual foi o... Você lembra do momento que você falou assim, caralho, essa é a minha batalha? É, o assunto, né, lesão medular, o assunto perda, né? Quando você lida com uma perda tão grande, naquele primeiro momento, você não entende que é aquilo que você tá perdendo algo, né? Você passa a entender, como eu falei, a lesão medular é uma incógnita pra medicina. Então, não chega alguém pra mim e fala, você vai andar ou não vai andar? E quem fala isso, tá errado, porque não tem essa resposta. Então, é uma coisa que você fica no ar. A maior batalha pra mim, foi o seguinte, eu tinha dois caminhos. Um, lutar por voltar a andar até o fim. Outro, criar um plano B pra minha vida. Essa foi a maior batalha. Por quê? Se eu traçasse e se eu fosse, né, me direcionasse para o plano B, eu estaria abrindo mão do plano A? Se eu continuasse no plano A, qual o tempo que, se não desse certo, que não depende do esforço físico, quanto tempo ia demorar depois pra reconquistar esse plano B? Então, acho que isso que é uma coisa que passa na cabeça de todo mundo ali, que passa por isso, por essa perda, principalmente quando é uma lesão medular, é assim, cara, se eu não dedicar a minha vida inteira por voltar a andar, eu estou abrindo mão desse sonho, e não é. Então, assim, eu tinha que traçar esse plano A ou plano B. Foi quando eu decidi essa relação de reconquistar a sensação de capacidade. Foi, cara, eu vou me esforçar muito por voltar a andar, só que eu não posso depender só disso. Entendeu? Então, assim, eu vejo muito hoje em dia as pessoas, nossa, calma que você vai voltar a andar. Fala, calma amigo, você está mais preocupado do que eu. Na hora que a gente vai voltar a andar, a gente vai voltar a andar. Agora eu tenho que traçar os planos da minha vida, e construir forma de fazer isso acontecer. Então, a maior batalha para mim foi essa. Quando eu decidi que eu teria que traçar um plano B para a minha vida, senão o prejuízo que eu teria que correr atrás ia ser muito maior. E é o que muitas vezes acontece com as pessoas. Porque fica ali naquele patinando, patinando, patinando. A hora que você vê, já passou dois anos da sua lesão, três anos, você está onde? Você não tem mais, você perdeu aquele tesão. Você perdeu aquele tesão pela vida. Aí você tem que correr atrás e o buraco já fica muito mais fundo. Então, eu acho que é isso. E qual o tesão que você tem para frente, Fernando? Qual o tesão que você sente e dá tesão? Dá para falar. Abre isso aí. Cara, eu vou me descobrindo o tempo inteiro. Eu acho que eu me tornei uma criança novamente. Eu tive que reaprender a andar. Eu tive que reaprender a fazer todos os esportes que eu fazia. Pô, vamos jogar basquete? Vamos. Mas não é o basquete. Já é o outro. Por isso que eu até brinco, né? Vamos pedalar? Pedalar é com o pé. Eu vou mandar lá. Então, assim, é tudo novo. Então, assim, tem um caminho pela frente muito grande e muitas missões dentro desse caminho. Qual é a próxima missão? Cara, a próxima missão, assim, ela é grande, assim. Eu tenho dedicado muito ao kitesurf, que é um esporte que me deu superpoderes, assim. Que eu estou voando com aquele negócio, né? Pra quem não conhece o kite, é aquela pipa que puxa você na prancha. Cara, isso aí foi uma camoagem nova na minha vida. De repente, na hora que eu soltei aquilo no ar, eu fui. Na hora que eu vi, eu estava saltando três metros de altura. Falei, cara, essa ferramenta de capacidade não existe mais do que isso. Eu virei o super-homem. Então, assim, e pra que que eu uso isso? Acho que o mais interessante é, assim, pra que que eu uso esporte? O esporte é pra gente conseguir quebrar esses paradigmas da sociedade. Pra gente conseguir falar de acessibilidade. Pra gente conseguir falar da cura da lesão medular. Porque se eu não me posicionar na sociedade com força, ninguém vai querer ouvir aquele cadeirantezinho ali que está reclamando porque não tem acessibilidade, porque não tem isso, porque não tem aquilo. Então, eu preciso vencer. Vencer não é... O vencer, ele está acima, assim, ele tem um propósito muito grande. Às vezes as pessoas só estão enxergando algo maravilhoso que eu estou fazendo no esporte. Mas esse esporte está me dando voz. Esse esporte está abrindo caminhos. Então, a gente tem que usar de estratégias pra conseguir chegar onde a gente quer. Nem sempre o caminho é reto e direto. E o que eu acho surreal, né, Fernando, é que, assim, é o que você estava falando, né, cara? Não, porra, eu sou um exemplo de superação porque eu faço kite numa cadeira. Não, parceiro. Qualquer ser humano que for lá fazer kite surf está superando. Já é um exemplo de superação. E acho que é isso, assim, as pessoas começaram a se entender que, assim, o que é grandioso pra mim, talvez não seja pra você. E o que é grandioso pra você? Então, assim, valoriza o seu grandioso. Sabe, você sair, muitas vezes todo mundo fala, Pô, Fernando, mas na minha academia eu não tenho, como é que eu vou fazer esse fumão? Caminha, mano. Pega a cadeirinha ali, anda aqui, ó. Você tem 300 metros aqui, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Cria caminhos novos, sabe? Faz o seu. Faça a sua, São Silvestre. Você não vai ser foda se você for melhor ou pior do que o Fernando. Você vai ser foda se você for melhor do que você mesmo. Exatamente. Faz sentido a isso, Fernando? Sempre. 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 A gente entender isso aí. A gente começar a valorizar o nosso, o eu. É bonito olhar as pessoas como referência, mas, mais do que isso, é mais bonito a gente olhar pra gente e falar, cara, porra, eu sou foda, velho. Acordo todo dia, minha mãe tá passando mal aqui todo dia. Eu tenho que cuidar dela, eu tenho que fazer isso. Vou trabalhar e volto. Você já parou pra valorizar isso em você? Né? A gente tá sempre olhando os outros como a referência. E a gente nunca vê a gente como o ser humano motivador. Nós somos a motivação. Tem que vir de dentro. De fora, ela pode servir positiva como negativamente. Assim como falaram pra mim, pô, você não vai conseguir. Isso é uma das maiores motivações pra mim. Contar a verdade. Contar um segredo. Conta, conta. Quero ouvir. Eu adoro quando eu lanço um projeto, aí eu apresento e a galera fala assim, hum, não vai dar. Ah, filho. Aí eu lembro da carinha daquele ser humaninho. Eu falo, vai dar. Aí ele vai assistir fazendo isso. Então assim, o não, que seria um não, ele me serve muito mais motivação como motivação do que um sim. Quando eu dar um tapinha nas minhas costas e falar, ouça, aí vai ser legal, vai dar certo. Eu falo, hum. Aí eu já começo a desconfiar. Então assim, a gente tem que pegar esse não e o sim da mesma forma. A motivação tá aqui. Ela não tá aí. Isso aqui são referências que eu pego. Mas se você falar sim ou não, eu vou lidar do mesmo jeito e levar isso como motivação. É um propósito inabalável, né? Quando a gente, o que faz você seguir não é o que me faz seguir, né? A gente fala aqui, na nossa galera aqui, é porque assim, chegou um monte de gente aqui na sexta-feira, sabe, Fernando? E agora não tem mais gente aqui não. Tem uma galera meio esquisita. Tem ou não tem? E aí, essa galera que tá nascendo a Waker aqui, a gente se diz a Waker, sabe, cara? Quando a gente termina esse treinamento, chama WA, Wide Awake, totalmente desperta, a gente se diz a Waker. A Waker é o cara que assume que ele não é consequência mais da vida dele, que ele se tornou causa da vida dele, que ele se torna causa não das consequências, que não é a vida que faz isso com a gente, é o que a gente faz na nossa vida, o que importa. Essa é a galera, a mulher tá disposta a fazer diferença na própria vida e na vida ao redor da família e depois no próprio Brasil e talvez no mundo. E eu vi você falando o seguinte, cara, quando você foi e correu a São Silvestre, em todas as loucuras de correr a São Silvestre, você voltou pro Sábia e virou referência pra outras pessoas, né, cara? Então, quando a gente muda o nosso mundo, a gente muda o mundo ao nosso redor. E acho que é um pouco do que eu tento passar pras pessoas, principalmente quando eu tô assim na cadeira de rodas. Eu falo, às vezes o seu interesse próprio, né, eu até estive com a Laís, que domingo apareceu no Fantástico, algumas pessoas devem ter visto, eu falei isso pra ela, eu falei, Laís, vai trabalhar seu intelecto, o corpo não tá funcionando, trabalha seu intelecto e vai estudar. A sua transformação, o seu interesse pessoal de querer estudar, pode estar transformando o mundo de um monte de gente. Pô, mas eu sou tetra, não mexo nada daqui pra baixo, ela vai criar, ela vai criar acessos, vai criar acessibilidade. Acessibilidade não é só barreira física, acessibilidade é acessar oportunidades. As oportunidades, muitas vezes estão diminuídas. Então você tem que criar essa oportunidade. E algumas pessoas têm que tomar essa frente pra bater e criar esse espaço. Engraçado, alguém viu, alguém conseguiu ver a matéria lá do Fantástico? Muitas pessoas viram, que massa. Cara, não sei se você sabe, foi praticamente um coach da Laís ali, tá ligado nisso? Cara, foi uma coisa assim, pra mim, assim, quando eu cheguei, eu olhei a Laís e falei, uh, aí tomei um choque, né, porque eu não sabia que era ela também. É, é, a parada é real mesmo, você não sabe, quando levanta não sabe quem é. E eu falei, ela não é muito de conversar, né, mas na dela, eu falei, vamos, né, deu aqueles quatro segundos, eu fiquei, hum, aí eu falei, vamos, pum. Ah, ali passou dez minutos, mas a gente ficou duas horas e meia conversando. Uau. Duas horas e meia. Então assim, foram muitos assuntos, em relação a isso também, é uma mina que tá se descobrindo. E ela tá lutando as batalhas dela, né, tá lutando as batalhas dela. As batalhas dela, que são grandes, sabe, durante algum tempo ela ficou no vaga, no espaço, e é o que eu tava falando. Às vezes você não pode perder esse tempo, sabe, a gente fica patinando, patinando, como eu patinei muito na minha vida, como era modelo. Eu não sabia sair daquele luxo, daquela fama, daquele dinheiro, daquele retorno que eu tava tendo fácil, tinha tudo na mão, pra recomeçar do que eu realmente queria. E aquilo me causava uma frustração. E essa frustração pagava um preço. E o preço era alto. Então a gente tem que entender que nossas decisões, nossas escolhas, também faz a gente pagar preço. Às vezes, ser bem sucedido, não é só o fato de você tá ganhando dinheiro. É você fazer o que você ama. Fazer o que te faz bem, o que você tá proporcionando pras pessoas. Sucesso é o que você define como sucesso. Se você voltasse atrás, eu teria feito diferente, cara. Nada. Uau. Nada. Não, eu ia seguir isso hoje. Se a gente tira um ponto da nossa jornada, um único ponto sequer dela, você não é mais. Você, com certeza, não estaria sentado aqui comigo. Um ponto tirado, né, cara? Não estaria inspirando a vida de muitas pessoas aqui, não estaria fazendo diferença entre as pessoas. Quando a gente não honra a nossa história, o que a gente tá fazendo é recusando quem nós somos hoje, né, Fernando? O que a gente é hoje é fruto de tudo que a gente passou. Do bom e do ruim. O que a gente cresce. O Fernando acabou de falar. A gente não cresce só de tapa nas costas. Às vezes a gente cresce com o cara que olha pra você assim e não vai dar certo. Às vezes é isso que faz a gente crescer. E o dia que é difícil levantar, cara? E o dia que é difícil sair da cama de manhã? Cara, existe 70%. Não pra vocês não. Só que a gente tem que lutar. É isso. Não é todo dia fácil, assim. É muita... Se a gente reparar mesmo, assim, a grande maioria são difíceis os dias. A gente acorda e tem aquele probleminha. Pô, o vizinho já tá batendo ali. Saco. Então, assim, tem um monte. A gente tem que tentar se purificar, né? Tentar ficar o mais leve possível. Eu já me encontrei muitas vezes, assim, durante meses, fazendo o que eu não queria. Mesmo depois da lesão. Cara, pra que eu tô fazendo isso? Acordava todo dia naquele trânsito. Olhava pro espelho, aquela cara batida. Falei, não interessa, irmão. Vai. Passava mal no treino. Chegava, meu, vomitar, quase desmaiar. Mas tava lá, brigando comigo. Eu não vou me entregar. Eu tô fraco agora. Como é que eu conquisto o Fortaleza? Como é que eu conquisto força? Enfrentando os meus medos. Enfrentando os medos. Não é... Não tem esse negócio de... A vida é... 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 É mar de rosas, assim. A gente é... Esse é o maior medo, cara. Meu maior medo? Eu tenho um monte. Se você fosse escolher um pra dividir com a gente aqui. Eu vou te falar bem a verdade, assim. Um cadeirante, ele tem medos todo dia. Meu maior medo, eu chego aí, assim. Quando eu saio de casa, eu já penso. E agora? Eu já tenho na minha cabeça. Eu, obviamente, de algum jeito eu vou chegar. Mas você já parou pra pensar, assim. Que eu não sei se eu vou chegar pela barreira física. Então, todo dia a gente tá lidando com um pouco disso, assim. Eu vou sair... Cara, mas como é que é lá? Ah, vou no restaurante. Mas se chegar lá, tem só escada. E se não... Então, assim. Eu tô lidando com isso o tempo inteiro. Parece muito fácil, né? Da forma como eu tô, como eu falo. Mas tá lidando com o medo. Medo todo mundo tem. Agora, esse medo tem que ser algo positivo. Né? A gente fala, pô, de atletas aí de alto rendimento. Atleta... Quando eu era um atleta de alto rendimento, O medo que eu não podia ter não era de perder. Era de não realizar aquilo que eu me propus. Hoje, como atleta de esportes outdoor, A minha vida muitas vezes tá em jogo. Muitas já passaram por perrengues nessa pororoca mesmo. E passei, eu fiquei um minuto debaixo daquela onda. Né? Não tem ali pra não mostrar só desgraça, né? Mas, enfim. Muitas vezes, quando eu fui saltar uma cachoeira, O caiaque ficou preso. Ah, é o medo. Só que o medo, ele tem que ser algo positivo. Porque, no momento de decisão, Você não pode deixar aquilo te afetar. E não só a decisão. A decisão do dia a dia. O medo não pode te fazer fraquejar. Você tem que fazer ele ser uma coordenada. Ser algo que vai te fazer respirar, De pensar nas consequências. Pra saber como reagir. E não como te paralisar. É, pô, aquilo me paralisou. Não. Eu vou reagir. Coragem não é falta de medo, né, cara? Exatamente. Coragem é fazer apesar do medo. Ou seja, o medo te faz gerenciar-se. 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 Pra que você não tenha uma merda maior. Exatamente. Você fica paralisado no medo. O que que te dá felicidade hoje, cara? O que que te faz cheir? Você fala assim, porra, isso me dá felicidade, não é? Cara, a vida. Ver o sol. Ontem o sol me deu felicidade. Ontem vocês viram o pôr do sol? Que eu não viram, vocês estavam aqui dentro. Eu vi. Mas, enfim. Felicidade tá nas coisas simples do dia a dia. Felicidade é aperto de mão. Isso aqui, ó, tá me dando felicidade. Vim aqui e tá dividindo essas ideias de todo mundo. O que que te dá energia, cara? Música, ler um livro, ver uma série. O que que te dá energia, cara? Cara, o que me dá energia é saber que de alguma forma eu tô transformando a vida de alguém. Uau. Isso é a maior energia que me dá, cara. Às vezes a gente fica um pouco distante dela, por estar viajando. Você começa a olhar um pouquinho, assim, ao seu redor e começa a se energizar com isso, assim, sabe? Meus ídolos, tá, meu ídolo é... São gente simples, pessoas que às vezes estão do meu lado. Não precisa ser o cara que tá ali na televisão, que é o maior esportista do mundo, não. Meu ídolo, pô, meu ídolo era o senhor Otávio, que era um senhor de 80 anos no Parque de Ibirapuera, que corria comigo todo dia, sabe? Ia lá, acordava, tinha a barraquinha dele de energéticos e tal, e corria comigo todo dia. Então, assim, pô, era meu ídolo. Veio aquele cara e falava, caramba, 80 anos, ó, tiozinho do meu lado. Então, assim, as coisas estão simples, né? Estão muito mais próximas da gente. Quando a gente começa a ver isso, acho que a vida fica mais simples, né? A gente cria menos problema e acha mais solução. Cara, por falar em solução, foco na solução e foco no problema. A gente passa, às vezes, a vida, todo mundo se depara com coisas e a gente, às vezes, o foco nosso vai pro problema. Vai pra cadeira inadequada, vai pra cadeira de 1,60m, não, vai pra de 1,90m. Onde tem que tá nosso foco, cara? Cara, sempre na solução dos problemas. Sempre, assim, olhar, enxergar aquilo ali. Se a gente ficar se remoendo com tudo que a gente tem, a gente fica estagnado. Aquela coisa da garrafinha cheia ou vazia, né? Ela tá o que você quiser. Ela tá aos seus olhos. Então, assim, a solução de problema pra mim, ela é algo constante. Principalmente por ser, assim, por tá criando, muitas vezes, esportes que a gente não tem. Eu tô criando oportunidades, muitas vezes. Eu tô criando uma prancha de wakeboard. Eu tô criando, é o primeiro cadeirante a fazer, a criar uma pranchinha de kitesurf. Eu tô tentando criar uma handbike produzida no Brasil pra gente conseguir não trazer, né? Pagar tão caro nas coisas que vêm de fora. Então, assim, essa é a minha missão. Criar formas, criar oportunidades, criar soluções pro meu problema e, consequentemente, eu gero um monte de oportunidade pra outras pessoas. Irmão, a gente fala... Entenderam a garrafinha d'água? O Fernando tá falando da garrafinha d'água. É nada mais do que o que eu vejo, eu... O que eu crio, eu... Sou... Entende? Quanto mais eu tenho, mais eu... É a história que você conta pra você. Nós somos as histórias que a gente conta pra gente mesmo, né, Fernando? Se a gente começa a contar a história que a gente não tem capacidade, tá feito. Não vai ter mesmo, né, cara? A gente tem... Eu falo, a gente brinca aqui que a gente tem aquela vozinha interior que a gente chama de Zé Curubu. Né? Que é o Zé Curubu que eu falo. Aí, quero voltar na história da São Silvestre. Imagina se o Fernando começa a chegar lá e falar assim, cara, o que vão achar de mim, cara? Olha só, eu com os paradrapas amarrados aqui. Se eu for começar a pensar no que vão julgar de mim, ele não tinha corrido a São Silvestre. Talvez não tava contando essa história que talvez tenha inspirado muitas pessoas. E aí, eu acho que assim, é... E muita gente passa por isso, assim. Muitas são, 90% das pessoas. A gente tá sempre preocupado no que os outros estão pensando. Ainda mais no mundo que a gente tá vivendo de imagens. Né? A gente tá vivendo num mundo de imagem. É o tempo inteiro a gente tá se vendo. E a gente tá sempre se julgando, né? É aquela coisa assim, as nossas qualidades, todo mundo só admira em silêncio. Os nossos defeitos, todo mundo julga alto. Então assim, o problema é deles. O problema é deles. Deixa eu perguntar pra vocês, o problema é de quem? Quem! Não, mas forte, o problema é de quem? Quem! É isso. Porque eu sou quem eu sou, né, cara? Você é quem você é. O Fernando quer quem ele é. E você é quem você é. Tornado, caminhando pro final, parceiro. É... Eu gosto muito de uma... Todo evento, toda palestra que eu começo, eu gosto muito de uma história. Foi uma propaganda que eu vi no passado, que falava assim... É... Mostrava um velhinho, bem velhinho, cabelos brancos, contando as histórias. E a propaganda perguntava assim, cara, falava assim, um dia todo mundo vai viver só de histórias. Eu imagino aquele velhinho, de cabelo branco, contando as histórias, né, pra criança, pra netinho, numa palestra, bem velhinho, contando as suas histórias. E a pergunta que eu sempre faço pras pessoas é, de que histórias você quer viver? Cara, que histórias você ainda vai construir? Que histórias você ainda vai viver? Que você vai contar lá na frente, cara? Rapaz, meu filho vai me chamar de mentiroso. Falar, pai, para, né? Cara, muita, assim, muita, assim. Eu me vejo nesse papel, assim, de transformador e sem que isso seja uma pressão. Isso não é negativo pra mim, assim, não é um fardo ser esse transformador, assim. Então, eu tenho como papel transformar a minha vida e, consequentemente, a vida de um monte de pessoas que talvez se encontrem na mesma situação que eu. Obviamente que eu não acabo só transformando as pessoas que estão sentadas numa cadeira de rodas. A vida de muita gente por estar realizando algo que muita gente pensa que seria impossível, que não era capaz. Então, assim, começa a fazer as pessoas refletirem. Então, assim, cara, o que eu quero é tocar essa história, assim, de transformação, de criar um mundo, de criar oportunidades, de poder proporcionar pras pessoas. A gente está nesse mundo aí acelerado, né? Um monte de informação fútil também vindo na nossa cabeça, nos nossos olhos, o tempo inteiro. E a gente está numa fase de transição do mundo, né? A gente está nesse mundo aí que transformou. Hoje o mundo está aqui na nossa mão. E muitas vezes a gente está recebendo futilidades pra isso. E isso vai pesando na nossa cabeça. Sabe, eu quero criar um caminho pras pessoas pra começar a levar pelo amor, pela pureza, pela força, pelo que você tem de melhor. E não aquela coisa que a gente está sempre acostumado a frear, gente. A frear. Porque é sempre vindo um freio. Sempre você não pode, você não pode, você não pode. Você pode sim. Vai lá, cria a sua forma. Cria a sua maneira. O seu. Que você vai realizar. Não tem capacidade, capacidade é o que todos nós temos. Então vai lá e cria da sua forma, assim como eu criei a minha.